Oculpa! Nise! Oculpa! Nise! Tá bonito! Mas é uma mulher sensacional Eu estou, que estou, que estou, que estou com a Lise Ai, com a Lise, eu vou vibrar o meu amor Eu estou, que estou, que estou com a Lise Com a Lise, eu vou vibrar com o meu... Para que eu venci, meu irmão! Ai! Eu sou isso, que a gente é campeão! Na lise, vou virar tradicional Mas vim pro amizade Vamos gravar! Vou virar! Roleto e ponto de partida Ai, eu sou Lise, eu cuento, é genial Mas que mulher sensacional Mas eu sou Lise, inteligente e alvo Mas que eu não quero ser assim ou não Eu estou, que estou, eu estou, que estou Fala pra mim, mas pra mim eu vou ficar com o meu amor Eu estou, que estou, que estou Ai, vai embora, que estou Ai, pra mim eu vou ficar com o meu Eu sou vizinha, não vai Eu sou vizinha, não vai todo mundo Engenho de tempo, a nível de outro tradicional Que mulher, grátis A mensagem, tá lá no seu chupitão, né? Vou nesse fogo de partida Mas eu sou vizinha, não quero abrir Ai, que mulher, sensacional Ai, eu sou vizinha, que mulher, sensacional Que mulher, sensacional Eu estou, que estou, eu estou, que estou Fala pra mim, mas pra mim eu vou ficar com o meu amor Eu estou, que estou, eu estou, que estou Mas com a mí eu vou ficar com o meu Ocuba, Lívia, Ocuba, Lívia E aí, eu vou ficar com o meu amor